R$ 89,99 e R$ 109,00, é isso? R$ 89,99 e R$ 109,00. São três preços, gente. Tem também a de blusa assim, tem o cárdica, né? Tem o cárdica também. Sabrina Freire tá falando aqui que nós somos demais e ela falou também que pode pôr na máquina, que a linha não solta, é verdade, gente. Mas é bom, né, Sá? Com uma fronha, né, Sá? Lavar dentro daquele saquinho, dentro da fronha, ajuda, viu, gente? Mas a qualidade é inexplicável, gente. Quem tem peças da Anacota dos nossos festivais de malha sabe que é uma loucura. Vamos colocar isso aqui? Vai. Sabrina vai colocar outro modelo agora, viu, gente? Rapidão. Mais um modelinho. Rapidinho, gente. Rua Carlos Sampaio, número 14, pra quem quer vir na loja física. Rua Lúcio Tolle, 831, lá em Santana, Zona Norte. Pode pedir que nós enviamos pra todo o Brasil, com um pouquinho de paciência, porque o WhatsApp tá congestionado já. Me enviassem assim, Kelly, você trabalha, hein? De novo. Nós estamos aqui de novo, amiga. Amanhã tem festival de malha. A gente tem que tá aqui, né, Sá? Dona Cota não para, gente. É novidade toda hora e o preço é maravilhoso. Pode passar. São mais x. É uma equipe grandona, gente. Essa que a Sabrina tá, gente, é a campeã de vendas da Dona Cota. Tira o cabelo das costas. Olha lá, Brasil. Agora você ficou chique, hein, amiga? Um look mais mulher rica. Vamos lá, Brasil. Mulher... Vai. Vem, Sabrina. O boné não era a Dona Cota, viu, gente? A Carol... A bonequinha com o pão atrás. A Carol Desonline falou que foi hoje e pelo visto vai ter que amanhã também. Estive semana passada e pelo visto vai ter que voltar amanhã. Amiga, aqui é todo dia. É muito bom. Essa daí que você tá, é a R$ 89,90. R$ 89,90. Essa que eu estou... Atenção, Brasil. Ela é mais clássica. Ela é estruturada, mas a gente não marca. Tá bem, gente, ela é estruturada. Perfeita. Tá. Perfeita. Ponto pequenininho. Ponto pequenininho. Um tricô com ponto bem pequenininho. Você pode usar ela. Tá perfeito? Tá. Você pode usar ela assim, tá? Ou você pode usar no desenho, tá? A Paulinha prende no sutiã e vira cropped. A Paulinha é terrível, gente. Ó, vocês podem usar também por dentro do desenho, tá? Ela é coringa. Eu tô até mostrando que ela fica por pintinha. Como vocês podem usar? Com montaria, com calça esquina, né? Se vocês querem usar com jeans também, olha que legal. Pega aí. Ó. Tem o wide leg também ali, ó. Ó, olha isso aqui, que bacana. Por dentro da calça, né? Isso, por dentro. Fica bacana. Verdade. Os jeans que estão na foto também, eu vou falar disso hoje. Mas os jeans que estão na foto estão incríveis. Verdade. Tá? Incríveis. Sabrina, vamos mostrar cores dessa? Vamos mostrar? Essa também é tamanho único, certo? Tá, tamanho único. Confere pra mim se ela é única mesmo. Ó. Vem aqui, Sabrina, pertinho de mim. O quê? Essa é PMG. PMG. Queria. Essa não é tamanho único, tá, gente? Essa é PMG? PMG. É verdade, essa é PMG. Essa é PMG. Isso que eu fui olhar de quê? Tá, eu tô com medo. Se vocês... A PMG ficou mais estruturada. Mas eu usaria até a M, Kelly. Eu também. Eu gosto, sabe?